Quando você elimina maus hábitos na sua vida, você acaba abrindo o caminho para você criar bons hábitos. Quem aqui já leu o livro O Poder do Hábitos conhece a história clássica do livro, a que eu mais me recordo quando eu vejo o livro O Poder do Hábitos, que é a história da Lisa Allen, que era uma mulher que fumava, bebia, tinha vários hábitos ruins, e simplesmente um dia ela decidiu que ia correr a maratona do Cairo, e ela falou a primeira coisa que eu preciso fazer é parar de fumar, porque se eu não parar de fumar, eu não vou ter fôlego para correr essa maratona. E o fato dela parar de fumar fez com que ela conseguisse muito mais facilidade de criar vários outros hábitos. Então ela eliminou o hábito ruim, cortou pela raiz, e aquilo fez ela começar a fazer mais exercício, começou a se alimentar melhor, começou a perder peso, começou a ficar mais confiante, inclusive encontrou a sua alma gêmea. Então como você pode ver, pessoal, é muito em questão de você às vezes eliminar uma questão que está se atrapalhando, porque é o caminho do desenvolvimento e vai embora. Então é muito importante você saber como eliminar os maus hábitos. E mais importante ainda, gente, é você colocar, não sei se você faz isso, mas eu e os meus alunos a gente faz isso, que é colocar os temas que você quer estudar durante o ano. Então o que eu faço geralmente? Eu sempre pego alguns temas, né, que eu quero me aprofundar. Então, por exemplo, ano passado um dos temas era hábitos e produtividade. Então o que eu fiz? Eu peguei esse livro, e esse livro foi lido ano passado, porque ele era um dos livros que eu queria ler sobre esse tema. Se você começa o ano com um monte de tema para estudar, ou sem nenhum tema, cara, o seu ano vai ser um ano muito ruim em termos de leitura, em termos de desenvolvimento. Porque se você começa o ano querendo estudar sobre tudo, ah, agora a moda é Bitcoin, então eu vou começar a estudar Bitcoin. Ah, mas agora a moda não é mais Bitcoin, a moda agora é NFT. Eu vou assistir todos os podcasts que falam de NFT, eu vou começar a seguir canais que falam sobre NFT. Só que para para pensar assim, o que você precisa? Por exemplo, você trabalhou em uma empresa, será que para você ganhar mais nessa empresa, para você ter um salário maior, será que você aprender sobre Bitcoin vai fazer você ganhar mais? Será que aprender sobre assuntos que estão no momento fará você se desenvolver mais como marido, como esposa, como mãe? Será? Então a gente às vezes perde muito tempo com assuntos que estão em alta, e você não quer ficar de fora, porque está todo mundo comentando aquilo, e o ser humano, ele sente a necessidade de pertencer, então, pô, eu preciso saber, agora a moda está NFT, então eu preciso saber sobre NFT, cara, porque eu preciso saber conversar com as pessoas. Esquece isso. Então uma coisa que eu sempre falo para os meus alunos é, cara, autoconhecimento, o que você precisa aprender? Então ano passado, por que eu queria aprender mais sobre isso? Porque eu tenho um curso que eu explico às pessoas como criarem o hábito de ler. Então eu preciso saber cada vez mais tendências, esses assuntos. Agora, se eu não estivesse nesse meio, eu jamais perderia tempo estudando isso. Eu tenho pessoas que mandam mensagem assim, ah, lá, por que você não estuda, por exemplo, sobre metaverso, cara? Cara, para que eu vou estudar metaverso se eu não falo de metaverso, se eu não ganho dinheiro com metaverso? Você que me segue aí, a maioria das pessoas não estão afim sobre metaverso, não tem para que perder tempo com isso. E eu diria que você que está começando a ler, começando a querer desenvolvimento pessoal, está nessa linha, muita gente que me segue, né, que se inscreve aqui no canal, são pessoas que estão começando a trilhar esse caminho, elas querem se desenvolver, elas querem ser pessoas melhores, elas querem evoluir profissionalmente. E o que acontece? Um tema que você tem que colocar no seu radar é hábitos. Porque, cara, é um tema que vai virar no jogo para você. Pode ver, pode ver, pode ver. Você pega um atleta muito bem sucedido, o que esse atleta tem que os outros que competem com ele, mas não tem o mesmo resultado que ele, o que esse cara tem de diferente? Ele treina mais. Por quê? Porque ele criou o hábito de treinar. Por que um aluno vai muito bem na escola? Tem um aluno lá que só tira 10 e tem os outros alunos que tiram 7, tem outros que tiram 3. Qual é a diferença desse aluno que os outros? Esse aluno tem o hábito de estudar. Então a palavra hábito, cara, é o que vai dividir, é aquele divisor de águas na sua vida. Então sempre coloque no seu radar assuntos como esse. Hábitos, produtividade. Porque, cara, é o que vai fazer você evoluir em qualquer área. Tanto faz se você é médico, fico invocado, jogador de futebol, muito jogador me segue, inclusive. Cara, não tem porquê você não estudar sobre isso. É o que vai fazer você se destacar.